Fala com a gente, fala, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar pra vocês sobre a Weein, mas não só sobre ela, mas sobre todas as mulheres do K-pop. Sim, se você tava nas redes sociais essa semana, vocês ficaram sabendo o que aconteceu com a Weein. As meninas do Malamu estavam se apresentando no exército, assim, em alguma base, como todos os idols sempre fazem. E assim que as meninas terminaram o show e elas começaram a andar pro carro, um dos homens que tava lá, que deve estar servindo no exército, pegou na Weein e ficou fazendo, tipo, barulhos obscenos, assediando ela sexualmente, assoviando, falando coisas impróprias. Enfim, sendo desrespeitoso e imoral. E aí os fãs internacionais do mundo todo começaram a subir a hashtag no Twitter, protect Weein, respect Weein, explicando o que aconteceu do caso de assédio com ela, né? Gente, é só mais um dos milhares de casos que a gente teve só esse ano de machismo no K-pop. O que fez o nosso canal crescer foi o vídeo do Mamolente. Só nesse caso do fansign, no México. Aí só nesse canal, esse ano, a gente fez vídeo falando sobre esse caso. O caso do Red Velvet, onde um homem tava ejaculando em pessoas que tavam vendo o show. O caso de hate que tavam linkando todas as meninas do Blackpink, em especial a Jane, a Bernie Sun. Como, né, escorts. E isso só os que a gente fez vídeo. Sim, porque se a gente fosse enumerar tudo o que aconteceu no mundo todo... O canal é aquele nome só disso. A gente fez um canal sobre assédio contra mulheres. Eu não tô questionando que a gente sabe que tem que vir aqui de novo falar essas merdas, velho. Nós tivemos também o caso, e todo mundo ficou sabendo, das meninas que foram pra Coreia do Sul com a promessa de serem idols, né? De serem trainees, de viver o sonho delas. E, na verdade, elas foram vendidas pra ser escravas sexuais. Cara, então, tipo assim, é tanta coisa horripilante que a gente vê acontecendo com mulheres. Desde isso, promessas, né, que na verdade eram mentiras. Até pessoas, tipo, que são maravilhosas. Mulheres incríveis, que sofrem tanto hate online, que isso faz elas quererem tirar a própria vida. E isso que é o que a gente teve com mulheres ao redor do mundo, especialmente no K-pop, esse ano. Tipo assim, é isso que o machismo faz com a gente, gente. Vocês entendem quando a gente vem aqui militar? Tá, porque é isso que o machismo faz. O machismo coloca, tipo, desigualdade salarial no jogo. Coloca mulheres contra mulheres. Sim, é o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem é mulher contra mulher nesse mundo, gente. Sim. Pior coisa, se tem uma coisa que me deixa muito triste, é ver mulher brigando com mulher. Sim, porque é isso que eu tô falando, gente. Isso tudo é culpa dessa coisa sistêmica que mulheres silenciosamente acreditam que a gente é inferior a outros homens. Entendeu? Então, tipo assim, a gente merece ser desejado. Isso é a melhor coisa pra uma mulher. Pô, mas um cara falou, comentou da gente na rua. Sim. Que isso, gente. Gente, isso é tudo machismo. Eu não tô zoando, gente. Não é mimimi, gente. Não é. Se você olhar desde o princípio das coisas, é isso que faz as mulheres se odiarem. É isso, é o machismo que causa desigualdade salarial, pressão estética, inclusive misoginia até entre homens gays. Sim. Porque o tanto de homem gay que eu conheço que denigre a imagem do corpo feminino. Sim. Como algo nojento. Não tá escrito. Inclusive amigos meus se levantam contra a galera da própria comunidade porque a misoginia rola silenciosa. Porque nem você sabe que você é misoginia. Aí você não percebe. Entendeu? E aí fazem as mulheres... Tá em todas as esferas. Acharem que elas podem, se elas forem vistas só como objetos sexuais, tá tudo bem. Só que não tá. Subconscientemente todo mundo pensa assim. Entendeu? Demora um tempo pra gente sair daquela realidade, daí ver aquela quebra. Até a pessoa descobrir que não é só mimimi, é toda uma caminhada de desconstrução. Sim. Até um gay perceber que ele é misógino, é toda uma caminhada de desconstrução. Até a gente ver que a gente odeia outras mulheres e se odeia, é toda uma desconstrução. Tipo aquele ditado que falam, mulher não se arruma pros homens, ela se arruma pra outra mulher. Isso é o quê? É pra competir com a outra mulher. Sim. É muito machista. Quem que disse isso? Ela tem que se arrumar pra ela mesmo. Quem que foi a primeira mulher que falou isso? Nenhuma. Não te garanto que não foi nenhuma. Não foi mulher que falou isso de primeira. Só que hoje a gente já reproduz assim. Hoje reproduz assim. Até que ponto que a gente vai continuar aceitando essas coisas com a gente mesma, gente? Até quando? Tá na hora de todo mundo, e quando a gente fala todo mundo, não é só homem, hétero, cis, não é todo mundo. É a gente, é a comunidade LGBT, é todo mundo. Respeitar a gente. Tá na hora. Todo mundo inteiro olhar pra si mesmo e falar, será que eu tenho alguma atitude machista? E se tiver, mudar. Tá na hora, gente. É um puxão de olheira pra todo mundo, porque o machismo sistêmico, ele invade todas as esferas, não é só uma. Isso tem que parar de acontecer, sabe? A gente tem que parar de ter casos como esse no K-pop e no mundo. A gente tem que parar de ser estuprada, a gente tem que parar, porque isso acontece todos os dias. E, gente, não é só porque a pessoa não teve um piru indesejado dentro dela, não é só porque ela não teve isso que ela também não foi assediada, que ela também não sofreu uma coisa que ela foi aviltada. Você tem que tirar da cabeça delas que violação à mulher é só estupro. Não é, gente. Não é. O estupro é o extremo que pode chegar. Mas tem muita coisa que não é o estupro, mas que sim, viola. Muito. Tá na hora da gente começar a pensar na saúde e na integridade das mulheres, que geram seres humanos. Entendeu? É isso, gente. É isso. A gente queria vir só falar sobre isso mesmo e feitar o caso da UIN pra ter este gancho, pra dar mais essa militada, porque a gente tem que falar sobre isso todos os dias. É a minha maior militância de vida. Eu acho que é mulheres. A maior de todas. É sempre a primeira bandeira que eu vou vestir. Porque só quem é mulher entende. Entendeu? Entende como é se odiar e odiar outras mulheres. Não é culpa nossa. A gente só tem que mudar. A partir do momento que a gente entende. Então é isso, gente. Vamos respeitar as minas. Respeita as minas e do seu nome de amor sempre. E pras mulheres também, porque elas são pessoas incríveis. Todas elas. Todas as mulheres. Se você é mulher, você é incrível. Todas nós somos. E é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Adião. Tchau, tchau. 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 Obrigado.